olá pessoal tudo bem aí agora completando dez anos de empresa é com muito orgulho aqui e pelo tempo percorrido e aprendizado nesses dez anos né somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no brasil tá aproveitando aqui ó escreve-se nosso canal e deixe seus comentários hoje é um dia muito alegre para nossa empresa que estamos lançando nossa base magnética que tal capacidade primeira base magnética no brasil com esse suporte aqui qualquer vantagem permite você trocar o cabo né sem precisar trocar a base com isso é que às vezes a que quebra o cabinho na ponta aqui você joga a base inteira fora com isso não você mantém a sua base e troca somente o cabo temos alguns exemplos o lector aqui ó esse minha fêmea para biofing mini hf para rádios motorola temos também com bnc tnc sma macho você rosque a antena aqui opera que operar o rádio marítimo tá pronto só troca varita aqui já tem lá que trocar de rádio só troca o kit do cabo tá pronta já tá vendo a outra solução aqui só tá um conectorzinho pra gente ver como é que é um conectorzinho com o cabo blindado vai com a vedação depois pegou uma ponta lá nossa antena dual band você opera seu ht seu rádio móvel etc as antenas suporte até 200 watts um poderoso ímã aqui um composto nosso né o material é feito com composto aqui ó suporta raios UV dinâmico bonito e o mais legal sem por cento nacional de um próprio engenharia os parafusos postos a questão de aço inox efeitos para durar aqui a base aqui ela não é ferro é uma base de alumínio e contratado aqui ó ou as vezes anodizado preto ou pintura né pox pó você tem um brilhante que a gente se vê lá no espelho é isso aí ó temos uma empresa de engenharia vamos encontrar nosso décimo ano de mercado e muito feliz porque é um momento mágico para essa empresa desenvolver produtos aqui no brasil como temos outros vídeos aí com tecnologia nacional e já no empregos aqui ó tá vendo nossas antenas aqui aqui todas elas dual band de não e aqui é um uso fixo padrão tem uma frequência fixa tem um transmissor de fm um tem um rádio que quer receber a aviação né frequência de aviação só falar com a gente depende do anúncio aqui colocar né do código do produto aí já vai ou para aviação para rádio motorola rádio balfeng rádio e aí temos para todos os rádios e se tiver manda uma foto pra gente a gente verifica qual conector do seu rádio tá temos bnc tnc macho né uhf conector n e etc enfim todos os cabos padrões para rádio descomunicação bom pelo menos uns 90 por cento deles aqui é uma versão com conector macho hf e qual que é a pegada nossa empresa aqui você compra a base e o cabo você compra nós vamos ter vários tipos de cabos é quatro metros cinco metros dez metros quinze metros enfim você faz o seu necessidade aí a gente monta o cabo para você aqui somos uma empresa de engenharia todos os produtos com nota fiscal e gerando empregos aqui no brasil hein meu muito obrigado e participar do nosso canal da nossa festa e da nossa alegria de ter chegado lá bom todos cem por cento nacional desenvolvida aqui para nossa empresa as varitação de aço inox robusta e em breve a gente vai ligar todas essas antenas aqui novos equipamentos estão chegando aqui nós temos analisador de espectro aliás analisador de antena e está chegando analisador de espectro também na verdade já temos latindo né vamos simular agora ligado analisador de espectro de transmissão eficiência de sinal etc muito legal aí você também deixe suas sugestões aqui que a gente faz os testes também porque somos uma empresa de engenharia bom um abraço pessoal meu muito obrigado por participar do nosso canal e ficar feliz com a gente aqui é isso aí e até a próxima e valeu e não se esquece de se inscrever no nosso canal em valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.